Se liga nessa história, hein? Ó que rolê louco! Eu tava em casa, tranquilo, largadão Eu tava em casa, tranquilo, largadão Falaram para mim, tão te chamando no portão Falaram para mim, tão te chamando no portão Era o goleiro Bruno e o Fábio Assunção Era o goleiro Bruno e o Fábio Assunção Pera aí, só dá um tempo, me espera aí fora Pera aí, só dá um tempo, me espera aí fora Hoje tem corote 5-1 e tem caipora Hoje tem corote 5-1 e tem caipora Partimos pra balada, fomos daquele jeito Partimos pra balada, fomos daquele jeito E o Fábio Assunção Chama, chama o sargento E o Fábio Assunção Chama, chama o sargento Recebemos um convite, era para uma festa Recebemos um convite, era para uma festa Era a festa da Alana, vamos lá pra ver se presta Era a festa da Alana, vamos lá pra ver se presta Veio a Matiçunaga e os irmão Cravinho Veio a Matiçunaga e os irmão Cravinho Imagina minha mãe conhecendo meus amigos Imagina minha mãe conhecendo meus amigos Imagina minha mãe conhecendo meus amigos Eu tava em casa, tranquilo, largadão Eu tava em casa, tranquilo, largadão Falaram para mim, tão te chamando no portão Falaram para mim, tão te chamando no portão Era o goleiro Bruno e o Fábio Assunção Era o goleiro Bruno e o Fábio Assunção Peraí, só dá um tempo, me espera aí fora Peraí, só dá um tempo, me espera aí fora Hoje tem Corote 5-1 e tem Caipora Hoje tem Corote 5-1 e tem Caipora Partimos pra balada, fomos daquele jeito Partimos pra balada, fomos daquele jeito E o Fábio Assunção chama, chama o sargento E o Fábio Assunção chama, chama o sargento Recebemos um convite, era para uma festa Recebemos um convite, era para uma festa Era a festa da Alana, vamos lá pra ver se presta Era a festa da Alana, vamos lá pra ver se presta Veio a Mati Sunaga e os irmão Cravinho Veio a Mati Sunaga e os irmão Cravinho Imagina minha mãe conhecendo meus amigos Imagina minha mãe conhecendo meus amigos Imagina minha mãe conhecendo meus amigos